A paz do Senhor a todos, vamos de palavra, Marcos 5, do 1 ao 43, a cura de um endemoniado gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, a províncias dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem, com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e corrente, essas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, saí deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o teu nome, e lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou com um despenhadeiro no mar. Era quase dois mil e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade. E nos campos, por isso, saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grande coisa Jesus lhe fizeram. Então todos se maravilharam. A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha, e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muitas coisas com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, anteindos a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizem quem me tocou? E ele, olhando em redor, para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, Tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, Entrou onde a menina estava deitado. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita comique, traduzido é, Menino a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, Pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, Mas disse que lhe desse de comer. Amém. Glória a Deus.